A paralisação afetou milhões de pessoas, direta ou indiretamente, em toda a Grande São Paulo. Sem metrô e sem trens, a população precisou se espremer em ônibus lotado para ir e voltar do trabalho. A gente conversou com algumas pessoas ontem e a gente traz os trechinhos. A gente está acordada desde as três da manhã, três e meia, para conseguir chegar no trabalho. Agora, para ir embora, sabe Deus que horas a gente vai conseguir chegar em casa. Janta, filho, roupa e olha lá. Isso aqui é humilhante, isso aqui para nós. Porque nós trabalhamos, eu mesma não sabia que estava isso aqui tudo assim. E aí agora, não sei o que, eu vou chegar em casa. A Justiça do Trabalho tinha determinado a circulação de todos os trens nos horários de pico durante a greve, de 80% da frota no restante do dia. Como os sindicatos não cumpriram essa decisão, o valor da infração está em 2 milhões de reais. Em Prevista, a Bande, o governador Tati de Fleitas, classificou o movimento prevista como político mais uma vez e prometeu manter os estudos para as privatizações. Vários serviços precisam sair do Estado para que a gente possa se preocupar com o que interessa. Vamos lembrar que as empresas já estão consumindo 80% da receita só com o pessoal. Isso significa que elas já não têm condição de fazer investimento. E o próprio metrô, a partir do ano que vem, vai depender dos recursos do Tesouro para sobreviver. Já não sobrevive só com receita. Já não sobrevive só com a sua própria operação. Então, é uma empresa que está pré-falimentar, caminhando para o precipício. E a iniciativa privada resgata isso. Ela bota capital, ela bota dinheiro, ela ajuda a gente a caminhar. E além dos impactos diretos ali na população, também teve impacto comercial. De acordo com a Associação Comercial de São Paulo, a greve provocou perdas de até 55 milhões de reais para o setor. O economista da entidade, o Ulisses Ruiz de Gamboa, explica que o movimento prejudicou principalmente a chamada compra por impulso. A nossa estimativa é de deixar de vender, ou seja, perder ao redor de 55 milhões de reais. E principalmente aí o tipo de venda mais afetada é aquela chamada venda imediata ou venda por impulso. Aquela coisa que a pessoa sai, por exemplo, da estação do metrô e passa em uma loja ou em alguém que está vendendo alguma coisa e compra. De quanto que vai ser vendido, qual é a quantidade que vai sobrar, digamos assim, para ser vendida num dia tão atípico como esse. E ele também destacou que o valor perdido no comércio em dia de greve não se recupera nas 24 horas seguintes e usou o exemplo da pandemia para ilustrar o motivo. Comparando, é como na época da pandemia, as vendas que deixaram de ser realizadas, os serviços que deixaram de ser emprestados, uma parte importante não se recupera. Ou se recupera ao longo de mais tempo. A compra que não é feita, ela pode ser recuperada até no dia seguinte, mas não há uma relação assim tão exata. E para finalizar, os impactos no trânsito também não deu para escapar, mesmo quem foi de carro pegou bastante trânsito. O rodízio para carro ficou suspenso durante todo o dia na cidade de São Paulo. E com isso, o trânsito permaneceu acima da média durante toda a terça-feira. O pico foi registrado às seis e meia da noite com 767 quilômetros de lentidão Anifelipe. É isso, hoje a situação está bem diferente. O que falta é a linha 9 melhorar, né? O que falta é tudo o que está acontecendo por lá ser resolvido e apurado agora também, como a gente vem falando desde o começo do programa. O que falta é 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 o que falta.